Mocidade Mocidade Mostrou a todos que não existe maldade Lava até mesmo os pés dos seus discípulos Mostrando ao mundo o que é a humildade Por isso agora os jovens levantam Pegue sua Bíblia e vai anunciar Fala pra eles que aqui não há descanso Estamos de passagem, este não é o nosso mar Fala pra eles que Jesus está voltando Com grande glória e muito poder Quem aceitar a Jesus será salvo Quem rejeitar nas trevas vai crescer Quem aceitar a Jesus será salvo Quem rejeitar nas trevas vai crescer